Então, de todas as categorias que precisavam ser capturadas no torneio, eu fui realmente atrás de todas. E isso, inclusive, atrapalhou um pouco na minha pontuação, porque no primeiro dia, como a gente foi atrás dos peixes maiores, eu deixei de pontuar com peixes que eram menores e tinham uma pontuação menor, só que nesse momento está fazendo a diferença. De todos eles, faltam apenas duas categorias, só o pirarucu e a piraíba. E é justamente o que eu vou atrás hoje. Se for para ganhar, é para ganhar arrebentando. As outras categorias que tinham para baixo, eu já cumpri todas, já bati todas. E apesar do meu grande rival só ter pegado um tipo de peixe, só chegou até a metade do que precisava, eu quero ganhar, eu quero levar, e se for para levar, vai ser com honra ao mérito. Para cima deles, Brasil! Foi difícil para caramba, a gente colocou sangue na ponta da vara. Eu agradeço imensamente todo mundo que torceu, todo mundo que participou, todo mundo que veio atrás, todo mundo que está atrás dessa câmara que torceu por nós, todo mundo tem sangue de brasileiro. Eles acharam que ia chegar aqui e ia passar o trator em cima da gente. Quando eu entendi a estratégia, que eles vieram realmente para ganhar, eles não vieram simplesmente para passear, eles vieram para ganhar. Eu fui atrás também, eu tentei honrar o Brasil, e eu acredito que eu consegui. Apesar do que acontecer hoje, qualquer coisa que acontecer hoje, tenho a certeza de que eu dei meu coração, eu dei meu sangue, justamente para honrar a nossa pátria, para honrar o nosso país, para que lá fora a gente seja respeitado. Não é só chegar aqui, chutar e colocar no gol, não. Se deixar, a gente engole vocês. Para cima deles, Brasil! B! B! Oh! Oh. A CIDADE NO BRASIL 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 e eu acreditava que era possível. E o que mais me empurrou foi todo mundo que está agora assistindo, principalmente o pessoal da filmagem, a galera que estava competindo, todo dia quando chegava, todo mundo com a mesma vibração, todo mundo empurrando, mandando para frente, incentivando, e eu realmente corri muito, eu corri muito atrás. Se a gente decepcionou alguém, me desculpe, não era a nossa intenção. O que a gente quis realmente defender era o nosso Brasil, eu acho que isso que a gente fez, a gente conseguiu provar para eles que nós somos bons, sim. Nós conseguimos provar para eles que a gente merece respeito, sim, assim como eles, porque pescam muito. E a gente elevou o patamar do Brasil no mundo da pesca esportiva, a nível mundial, lá em cima. A gente provou que aqui é país de pescadores. A única coisa que eu não sei, que eu queria deixar marcado aqui, na competição, em toda a competição, a congregação aqui mais me marcou. De todos os colunistas que eu já participei da minha vida, foram vários, eu nunca senti, da organização para os participantes, o sentimento de amor e de carinho. E naquele dia que eu cheguei com o salino, que o meu anoto me recebeu chorando, cara, aquilo para mim foi ganhar o troféu, mais ou mais de vez em mim. Porque naquele momento eu senti que o amor que eles têm pelo Brasil, o respeito que eles tinham para os competidores, a galera que estava filmando, todo mundo emocionado, e ali para mim foi a certeza de que a gente ganhou. E ontem, antes de vir, lá de Luiz Alves, algumas pessoas chegaram para a gente e disseram que a gente ia ser eleito campeão do povo. E se esse é o título para o remaster, e isso daí para mim foi mais do que ciente. Muito obrigado a todos, de coração, sem palavras para descrever o que foi para mim. Acredito que a gente consulta a família durante o torneio. Fiquem todos com Deus. Até o próximo ralí. Fiquem todos com Deus.